Bateu pro gol! E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas Bateu pro gol! Bateu pro gol! Um a um Pé direito na bola pro gol! Tocou no canto direito pro fundo do gol! Bateu pro gol! Pro gol! É, e fica tudo igual Três gols pra cada lado Da trave! Da trave! Pé direito na bola pro gol! Tranquilo! Calmo! Também jogou no alto Tirou o goleiro, deslocou o goleiro Precisa fazer o gol de qualquer jeito E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Bateu pro gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti De vez em quando ele perde um pênalti o outro Mas dessa vez Tá colocado pra cobrança do pênalti Bateu de um pé direito Pra fora! Sensacional! O goleiro! Faz milagre! Vai pra cobrança da penalidade máxima Errou o alvo! Bate pra fora! Partiu pro gol! Firme e forte Deslocou o goleiro Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Sabiashing ao pergi Aplausos Você swoim pro gol! Aplausos 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 Eu tol Aplausos Aplausos Obrigado.